Hoje a conversa é com Elana Lidreira, que é professor de tradução, pesquisador, tradutor e líder do grupo que pesquisa Walter Benjamin, Fantasma, Imagens e Espéritos. A conversa será sobre o texto A Tarefa do Tradutor, publicado por Walter Benjamin em 1923. E o recorte é na questão que relaciona a tradução à alteridade. Querido, seja bem-vindo e é um prazer poder conversar com vocês sobre um autor tão importante nos últimos anos no Brasil, que é o Walter Benjamin. E quero dizer que é uma alegria ter você aqui no canal e passo para você a palavra. Se você puder falar um pouquinho como se deu o seu primeiro contato com a questão da tradução, que é bem-vindo muito feliz. Imagina, Elana. Prazer é todo meu. É uma alegria estar nesse canal que eu tenho acompanhado e vejo cada vez mais pesquisadores, professores, colegas e amigos apresentando não só suas pesquisas, mas seus pensamentos no que diz respeito à política, literatura. Enfim, então, te dou os parabéns pelo canal e, como falei, é uma grande alegria para mim também poder participar e contribuir. Bom, a respeito da tradução, eu diria que, enquanto pesquisadores, sobretudo quando a gente trabalha com o idioma como o alemão, né, eu tenho uma referência bibliográfica muito voltada para a Alemanha, ter vivido muito tempo lá, estudado na Alemanha e tudo. Então, meus trabalhos de orientação, seja de iniciação científica, seja na pós-graduação, mestrado, doutorado, os meus orientandos, muitas vezes, né, são, eu tenho que empurrar algum tipo de bibliografia que é em alemão, porque, às vezes, é fundamental para o trabalho deles. Alguns trabalham com literatura alemã, por exemplo. Então, em casos mais urgentes, né, eu tive que traduzir os textos para que eles tivessem acesso a leituras importantíssimas, né. Eu te dou um exemplo do, um texto do Didi Huberman, que ele não tem em francês, né, a gente não encontra esse texto em francês, e eu só fui conhecer ele quando eu morava na Alemanha, intitulado Das Archivbrand, o Arquivo Keima. E era um texto fundamental, porque eu estava, naquela época, eu estava orientando trabalhos em torno do nacionalsocialismo, da Shoah, etc. Era falando exatamente sobre a queima de arquivo, né, o que eu chamo de queima de arquivo, mas a ideia das cinzas enquanto o resto da história. Um texto belíssimo de Didi Huberman, né, que não tem em outro idioma, e eu mesmo, né, em conversa com ele, ele me disse que, enfim, ele não gosta tanto desse texto, então, ele preferiu que ficasse só em alemão mesmo, né. Eu escrevi para ele pedindo autorização para traduzir, mas eu só traduzi para os meus orientandos terem um pouco de acesso àquilo. Então, daquilo, né, surgiu um gosto, enfim, para ter aqui no Brasil, né, para que a gente tivesse acesso a obras que a gente não teria, né, se não houvesse um posicionamento, enfim, do tradutor ou de questionamento dos próprios orientandos. Olha, que ótimo, né, geralmente acontece, eu lembro que na minha época, né, anos atrás que a gente não tinha internet, a gente fazia muito isso, os professores faziam muito isso, né, de estar traduzindo para fazer com que a gente tivesse acesso ao material, né, a pesquisa, né, hoje em dia a gente consegue muito mais fácil, né, ainda mais que muito mais fácil, não sei, né, porque boas traduções levam tempo. Você que sabe, né, o quanto tempo leva agora que você vem traduzindo bem, Janine, né, você poderia contar um pouquinho para a gente também dessa sua experiência, né, enquanto tradutor profissional, né, acho que isso é muito importante para as pessoas que estão nos ouvindo, porque não é tão simples, né, a gente tem geralmente um professor que traduz, mas quando a gente tem esse professor que é um profissional da tradução, é mais distante, né. Se você puder comentar um pouco essa sua experiência com as sete letras, né. Isso, é, a gente estava até conversando um pouco antes sobre isso, eu sempre que sou chamado para falar sobre esse texto bem, de minha tarefa do tradutor, né, eu me sinto como uma espécie de looping, porque eu sou um tradutor, traduzindo um autor que se ocupou com a tradução, então, eu me sinto, de certa forma, afetado também por essa essa colocação da tarefa, né, como o próprio Benjamin já coloca, né, uma atividade mesmo do tradutor, e que isso se tornou algo profissional é um processo também, porque a gente começa com essas experimentações, né, e, enfim, a gente vai traduzindo e entra em contato com as editoras, né, o Walter Benjamin, ele tem os direitos autorais liberados no Brasil já há algum tempo, não há muitos anos, né, é só a gente calcular, ele morreu em 1940, 70 anos mais um, né, e eu tomei a liberdade de procurar textos inéditos no Brasil, o primeiro texto que eu traduzi no ensaio é a história da literatura e ciência da literatura, né, saiu pela editora Sete Letras, e o meu critério foi ineditismo e porque eu imaginava que era um texto necessário para a discussão, né, para largar a discussão do Walter Benjamin no Brasil, sobretudo no que me interessa, que é a questão da literatura, né, as questões do Walter Benjamin contra o historicismo, etc. E, posteriormente, né, o que saiu, o segundo livro que saiu do Benjamin é um outro ensaio, que o primeiro já não é mais inédito, ele saiu numa, dessas compilações da autêntica, de tradução do João Barrento, né, e o segundo, ele ainda continua inédito, ele tem, ele é traduzido em algumas teses, dissertações, mas não na íntegra, intitulado Sobre o Programa da Filosofia por Vi, ao meu ver, um ensaio importantíssimo para se entender exatamente uma questão discutidíssima do Walter Benjamin, que é a questão da experiência, né, e um texto, eu diria que, onde tem um cerne de várias outras questões que levam à discussão de uma questão fundamental, que é a imagem dialética, a relação do Walter Benjamin com o surrealismo, e tudo isso pensado como uma política revolucionária também. Então, realmente, né, a gente tem que articular muito conceitualmente para poder chegar a uma escolha dentro do arquivo, né, que é muita coisa dele não traduzida ainda no Brasil, e, ao mesmo tempo, quando a gente encontra esse arquivo, a gente tem que operacionalizar com as outras traduções já existentes, né, no caso, eu vou no João Barrento, no Rouanet, né, em língua portuguesa, e com os outros colegas, né, Suzana Campo Flages, Hernani Chaves, Marcos Mazzari, né, que são colegas e tradutores respeitados, né, do Walter Benjamin, já consolidados, e, enfim, que acabam servindo como, vamos dizer, parâmetro tanto de aproximação, muitas vezes, às vezes de afastamento, porque, enquanto tradutor, às vezes a gente tenta, vamos dizer, alargar os conceitos ou aumentar, né, enfim, efetuando exatamente o que o Benjamin propõe no texto de 23, que é a tarefa do tradutor, ou seja, a tradução, ela dá sobrevida ao original, e, nesse movimento, o original se modifica. Isso é belíssimo, né? Muito lindo. Falando nisso, uma curiosidade, você poderia me contar quem faz as folhas dos textos? É a editora ou você tem a autonomia para traduzir o que você gosta, o que você quer? Bom, como eu não sou um tradutor contratado, né, eu, em geral, como eu te falei, primeiro saiu o meu trabalho de tradutor enquanto necessidade, depois eu fui tentar exatamente, eu sou um escavador de arquivo, né, e eu gosto, de um lado, de ter um critério que diz respeito ao ineditismo, né, esses textos eram inéditos, o primeiro deixou de ser, como eu falei, o segundo ainda continua, mas eu gosto de juntar textos, sobretudo o Benjamin, que é muito constelacional, eu gosto de juntar esses textos, de juntar textos que têm trechos que se repetem, eu tento formar uma discussão conceitual com a junção desses textos. Então, ultimamente, eu tenho pensado não só em textos inéditos, né, mas em textos já traduzidos e publicados no Brasil, mas que juntos levam o pensamento do Benjamin para um outro tipo de discussão. É por isso que é sempre interessante que, pelo menos nessas publicações da Sete Letras, tem um pós-fácil, né, ao fim, que tenta exatamente mostrar a concatenação com outros saberes, ou com outros teóricos, né, tentando dar uma outra visão, né, para a leitura do Walter Benjamin no Brasil. Eu próprio, sobre o programa da filosofia por vir, eu junto um pouco o Walter Benjamin com, na minha opinião, um dos maiores comentadores, né, mas às vezes não lido, porque é um historiador da arte, que é o George D. Uberman, né, e, na minha opinião, um belíssimo comentador do Walter Benjamin, diga-se de passagem, mas que, exatamente por ter esse, não ter esse viés tão puramente marxista, característico desses textos de maturidade do Benjamin, né, muitas vezes ele fica de fora da discussão, eu diria. E, no entanto, o D. Uberman é extremamente político, né, não preciso falar que uma das questões fundamentais para ele, né, o conceito de sintoma, ele vai ali exatamente na ideia da aura, né, da imagem dialética. Então, um pensador tão benjaminiano, não tinha como eu não juntar, e eu considero isso uma contribuição, né, enquanto teórico, né, pesquisador e tradutor. A tradução se alimenta desses comentários que são feitos, né, depois do texto pronto e traduzido. Ótimo, imagina, esse D. Uberman, perfeito, né, mas a gente está conversando, eu esqueci de perguntar para você como se deu o seu primeiro contato com a obra de Walter Benjamin. Bom, já tem alguns pelos grisalhos, não quero datar, mas faz bastante tempo, né, eu fui estudar na Alemanha, tive a oportunidade de estudar na Universidade de Colônia, estudei na Universidade de Bonn também, e pela proximidade eu frequentava seminários, porque eu e o nosso grupo, a gente era muito interdisciplinar e muito... frequentávamos seminários em outras universidades, a gente acabou indo para Düsseldorf, né, onde o Bernd Witte atuava na época, e, enfim, né, eu fiquei apaixonado, né, a gente lia os textos do Benjamin, eu diria, na Alemanha, né, em consonância com muita teoria, com muita articulação teórica, né, de pensadores que já há bastante tempo tentam ler e reler e desfazer o Benjamin, né, e ler com outros olhares, né, seja por um viés beridiano, ou via história da arte, então, o meu primeiro contato realmente foi na Alemanha. Ótimo. Olha, privilégio também, né? Sim. Privilégio. Elana, eu pesquisando um pouquinho, eu achei o seu artigo, né, que justamente vai falar da questão política em Walter Benjamin, que se chama Walter Benjamin e a política do tradutor, né, um artigo que foi publicado agora, recentemente, em 2021, pela revista Linguagem e Ensino. Eu gostaria que você pudesse comentar alguns pontos, né, desse seu artigo, que eu acho que ajuda as pessoas a entenderem um pouco mais o que a gente está tentando armar aqui, nessa questão da tradução, né, da importância, né, da tradução nos dias de hoje, né, nessa tradução enquanto um ato político, né, uma escolha política, né, e isso eu acho que você veio comentando, eu acho que é muito importante que se frise, né, e nesse artigo eu acho que esse é um dos pontos, né, que vem a todo. Então, eu te passo a palavra novamente. Não, sem dúvida, Nena. Inclusive, né, essa é uma questão que eu sempre pontuo antes de entrar um pouco no texto, ou no que eu pretendo falar mais propriamente de tal texto, né, o que eu sempre coloco e pontuo com os meus alunos é que essas decisões tradutórias, elas são carregadas de ideologia também, né, aquela história do... História sem partido, isso é balela, né, a gente sabe que todo discurso tem alguma coisa por trás, agora me diga qual é a sua, né, com o tradutor também não é diferente. Muitas vezes nós temos uma responsabilidade não só política, como também ética, né, de lidar com termos, conceitos, e por se tratar exatamente, né, de uma transposição, de uma recriação, transcriação intercultural, né, pressupõe também uma responsabilidade com ambas culturas, né, dependendo do, vamos dizer, do modus operandi do tradutor ou dessa política do tradutor, um texto original pode ser mutilado, né, questões tabus, né, como questões de gênero, questões étnico-raciais, etc., e traduzidas para outras culturas, talvez menos abertas a outras questões, né, elas podem ser mutiladas e até retiradas. Pior ainda, muitas vezes esses textos sequer entram. Isso já é uma política de tradução, ou seja, a política de, né, aqui não pode entrar. Então, realmente, assim, o tradutor, ele é uma espécie de arconte, eu diria, né, se a gente pensar na ideia de arquivo, arquê, que significa tanto início, comando, mas também é poder, né, e arconte eram exatamente aqueles que tomavam conta do arquivo, né, eu faria essa comparação, né, de que o, se o tradutor tem a autonomia de escolher, ele tem um poder político também, né, de introduzir, em uma determinada cultura, obras, né, que vão, né, que vão, isso já está um pouco referido no meu texto, obras que, né, de um determinado idioma que vai entrar com um intruso, né, na outra língua. Então, essa língua, ela sofre uma espécie de violência, né, mas de uma ordem, de uma hospitalidade absoluta, se a gente pensar aqui na ideia de hospitalidade do Derrida, é das maiores, ou seja, é abrir o idioma de chegada, né, a língua de chegada, ou a língua materna, é abri-la, né, de um jeito, né, que esse intruso possa entrar sem pedir licença, né, sem pedir permissão, ao mesmo tempo que essa língua, ambas, nesse gesto, eu diria, de contaminação, né, ambas se modificam, o Benjamin coloca, né, o original se modifica, mas a língua, também, a língua traduzida, a língua de chegada, ela também se modifica, né, é por isso que hoje se comenta nos estudos da tradução, eu, pelo menos, tenho um procedimento que eu traduzo em alemão, só que, obviamente, né, o meu português traduzido, ele, 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 ele com certeza carrega rastros, restos, eu diria, até ruínas, né, do, do original, porque eu sou muito impregnado com o alemão, e por mais que eu, né, o português seja minha língua materna e tudo, mas eu vivi lá há mais de dez anos, então, às vezes, uma estrutura que me parece óbvia, né, quando eu vejo o texto traduzido, e eu penso, mas aqui é português, né, daí eu, eu geralmente, tenho um processo de revisão duplo, eu passo para um revisor que conhece bem o alemão também, e, e tenta detectar problemas de tradução alemão e português, e depois eu passo para um revisor que não entende nada de alemão, ele só vai tentar transformar mais aquilo em português do que eu consigo, né, porque eu sempre, eu sempre entrego algo com, como eu falei, a respeito do João Barrento enquanto tradutor, né, com um certo sotaque ainda alemão, né, por mais que a gente se esforce, é difícil dar um, um 100% livre desse sotaque que acaba, né, contaminando a língua de chegada, então eu passo um processo de depuração, eu diria. Ai, que ótimo! Não, é gostoso ouvir, né, alguém que está, assim, imerso, né, nessa, nessa tarefa, né, falando com tanto gosto como você está falando, explicando esses detalhes do procedimento artístico, né, que é o trabalho do tradutor, né, eu acho isso muito bonito, e daí eu estava lembrando da passagem do Benjamin que ele vai falar, né, que a verdadeira tradução é aquela que é transparente, né, né, que ela não encobre o original, mas que ela, acho que é mais ou menos o que você acabou de falar, né, esse processo todo que é um processo demorado, né, porque você vê que você trabalha com a equipe, né? Isso. Então, eu acho muito, muito bacana, né, deixa eu ver aqui se a gente tinha pensado em algumas outras questões, né, no seu artigo, você, né, você vai trazer o pensamento do Derrida, do Nancy, do Agamben, né, e você também traz do Oríde Spantanela, né, que você vai analisar e vai mostrar como que ele vai trazer esse pensamento do Benjamin com esses outros autores. Se você pudesse explanar um pouquinho como que se deu essa escolha pelo Pantanela. Quando eu estudava ainda na Alemanha, né, em uma das disciplinas em filosofia que eu frequentei, que foi muito importante para a minha formação, que foi o livro do Jürgen Habermas, né, sobre a modernidade. Saiu pela Martins Fontes no Brasil, se eu não estou enganado. E ele, o Habermas, ele coloca um capítulo curioso, né, intitulado Nietzsche como ponto de inflexão para a pós-modernidade. Fico pensando, uau, né, como assim? Como que o Nietzsche é... Então, eu falo brincando que o Benjamin, né, é um ponto de inflexão para o pós-estruturalismo, sobretudo, em relação ao Derrida, porque, né, e não só eu falo isso, o Martin Jay, no livro A Imaginação Dialética, né, ele aproxima, ele fala que é uma aproximação entre o Benjamin e o Derrida, não é das mais espantosas, né, não é à toa que o Derrida é um interlocutor, um leitor e escreve, né, a partir do Walter Benjamin também, sobre questões de tradução, sobre a questão, ou sobre questões mais políticas, né, no livro Força de Lei, né, em que ele vai resgatar textos do Benjamin de cunho mais político, né, mas a respeito da questão da tradução e voltando àquilo que eu comentei como algo meio jocoso, né, que é a ideia do Walter Benjamin primeiro pós-estruturalista. algumas coisas estão dadas ali muito consonantes com a desconstrução, a ideia de abalo de um centro, de uma origem inabalável e uma estrutura fechada e não passível de fissuras, né, quando o Benjamin em 1925, né, quando ele vai, quando ele, né, abre aquele, a sua tese de habilitação, né, que foi, que foi, né, infelizmente, a origem do drama trágico alemão, foi um fracasso em termos de, né, possibilidade de entrar na carreira docente, né, na universidade, ele no, no seu prólogo epistemológico, ele já coloca o conceito de origem, ou a sprung, ou seja, o pulo, né, sprung, a ua, uma coisa anterior, pulo, uma coisa primeira, aí, pra mim, já tá muito claro, né, que o Benjamin não tá falando de um centro ou de uma origem, né, um original como, como algo de onde as coisas nascem, de onde a história nasce, mas ele vai estar falando exatamente nesse fluxo de De Vick, é algo que acompanha o Benjamin até os seus últimos textos, até as teses sobre o conceito de história, né, essa luta constante contra a continuidade histórica, a linearidade da história, né, então, colocar uma, vamos dizer, um indecidível, né, nessa continuidade, isso é da ordem, e esse abalo dos centros, né, essa ideia de nem origem, nem centro, nem periferia, né, nem origem, nem fim, ele, né, ele não está pensando numa teleologia, né, algo que caminha para um, o que seria um flerte com o chamado marxismo vulgar, com a história dos vencedores, né, e também, tampouco ele está pensando numa origem, sentido religioso, de onde tudo surge, né, o Benjamin realmente coloca essas estruturas em abalo, né, e a respeito da ideia de original, a gente, de origem, né, como eu falei, no origem do drama trágico alemão, origem do drama barroco alemão, a gente não pode esquecer que, né, de origem, nós temos o original, aqui a gente tem que pensar na tradução, né, original versus tradução, ou seja, esse original, quando o Benjamin coloca, a partir do momento em que as traduções vêm à tona, né, além de dar sobrevida, como eu falei, ao original, esse original, ele se modifica, se ele se modifica, não há um original pleno, né, é por isso que isso é tão da ordem da desconstrução também, né, eu diria que, e não é de se admirar que o Derrida, né, posteriormente escreveu Torres de Babel, ou seja, exatamente um ensaio para tentar estender, né, vamos dizer, por esse viés de desconstrução, tanto o Derrida, tanto o Paul de Man, o outro derrigiano, né, ambos, né, tentaram alargar exatamente essa ideia de desconstrução de uma origem, né, esse abalo de um pensamento pleno, original, como se as traduções não contribuíssem com absolutamente nada, fosse meramente tentativa de reprodução, né, elas contribuem também. Hoje, mais do que nunca, né, se a gente for pensar, né, sobre essa questão que você vai abordar no seu arquivo que envolve tradução e política, né, essas escolhas, né, como você vem falando, tomar uma posição, né, o Guilberman vai usar essa expressão, né, de tomar a posição, acho que hoje, mais do que nunca, a gente tem essa consciência, né, a gente sabe da necessidade, né, que temos, que a academia, né, que a universidade tem de tomar uma posição, de enfrentar, né, porque, na verdade, quando você toma uma posição, nem sempre você vai, né, ter aplausos de todos os lados. Exato. Não é esse o objetivo, né, mas, pelo menos, delimitar, né, mostrar para o que você veio, para o que você está se propondo, né, e eu acho que na sua fala é muito claro, quando você se coloca, né, eu escolhi Benjamin porque eu vejo todas essas questões que ainda não foram tocadas, né, que acaba enaltecendo apenas um lado do autor, né, eu acho muito interessante você fazer esses textos que vão iluminando, né, uma face do Benjamin até agora, um pouco trabalhado, né, que é essa face que se afasta um pouco do marxismo, né, não sei se estão sendo corretos, mas... Não, é claro que eu sou um leitor empolgado que lê História e Consciência de Classe, do Lucas, e eu vibro com aquilo, né, como Benjamin, quando entrou em contato em 1924, também vibrou, e olha que curioso, né, um ano depois, né, dele escrever a tarefa do tradutor, ele começa a entrar em contato com com as látices, né, com o Bertolt Brecht e com leituras de cunho mais marxistas, ou seja, ele tinha tudo para ter deixado para trás esse legado mais esotérico, místico, né, que são esses escritos de linguagem de tradução, todos eles são carregados desse legado místico do êxtase, das experiências, vamos dizer, não kantianas, né, mas ele preferiu conservar, né, esse viés que ele chama de religioso teológico, mas que é, a gente sabe que, se tratando de Walter Benjamin, é a experiência do uso do achixe, por exemplo, isso que é a experiência religiosa, teológica para ele, né, e, e, obviamente, ao que me parece, o que tivemos aqui no Brasil, né, as traduções que nós tivemos acesso, sobretudo, dos anos 80, né, para cá, foram, principalmente, aquelas do Rouanet, né, um grupo muito seleto de traduções de um Benjamin mais maduro, ou seja, já muito, vamos dizer assim, carregado de suas leituras marxistas, né, com seu materialista histórico, culminando no texto de 40, as teses sobre a história, né, que é um texto que ele pode ser lido por marxistas, mas é impossível deixar de lado exatamente esse lado místico, teológico, esotérico, né, que está presente na tarefa do tradutor, no texto sobre a linguagem, sobre o programa da filosofia por via, esses textos mais, vamos dizer, de linguagem do Walter Benjamin, né, ou mais anti-iluministas, eu diria, né, porque aí ainda há uma crítica razão o tempo inteiro e ele não abandona isso, né, nesse texto, inclusive nas teses sobre o conceito de história, a primeira tese, né, naquela interessante imagem do autômato, né, que joga xadrez, algo muito hermético, né, a princípio, mas ele tem por trás, né, um anão que controla todos os seus movimentos, né, e ele chama esse anão de teologia, ou seja, o materialista histórico, ele não está jogando sozinho, ele está jogando com o apoio da teologia, ou seja, do esotérico, né, Nesse mesmo período, o Benjamin teve contato com o Bataille, com o Klosowski, né, com o Kaiowá, então é impossível, né, que ele não tenha se contaminado mais ainda, né, com essas experiências, vamos dizer, do êxtase, né, surrealista, né, e do devaneio, né, e que isso tenha sido exatamente o elemento que torna o Walter Benjamin Walter Benjamin, né, esse teórico, né, que não agradou nem a marxistas, né, nem a estudiosos do judaísmo, né, porque ele tenta exatamente fazer um operacionalizando o outro, talvez essa seja a grande política do Walter Benjamin, né, e a política do tradutor, né, ela, exatamente por ser seletiva, ela pode muito bem direcionar uma leitura dentro do país, né, como nós tivemos mais acesso, sobretudo, hoje, claro, né, já temos outras traduções, bastante traduções, mas tivemos mais acesso a essas traduções de maturidade, onde a questão do marxismo tá muito marcada, né, e eu fico feliz, né, que a gente possa traduzir e trazer também esses textos. Os de juventude são super ativistas, né, o do Benjamin Jovem, que eu, né, e quando me refiro a esse Benjamin Jovem, é de 1913, com um texto intitulado Experiência, né, que vai falar de uma juventude revolucionária em contraposição a um suposto, um suposto eu, suposto, é um suposto eu saber da maturidade, né, uma certa prepotência da maturidade enquanto lugar de saber, né, e ele vai se contrapor a isso, ele fala que a revolução tá na juventude, então, ele sempre andou junto com política e teologia, né, erotismo, né, a metafísica da juventude, é um texto, né, que traz essa, essa, essa ideia do erótico, que depois volta ao, ao Benjamin que busca no Fourier, que busca no Blanqui, né, o místico, o mágico, mas também o sexual, né, então, ele realmente, né, falar de Walter Benjamin é falar desse pensamento que é constelacional e cada estrela dessa constelação, né, ela não pode apagar porque ela diz respeito a um todo fragmentado, né, assim como sua escrita, né, e a política do tradutor, né, também se coloca nesse lugar de escolhas de textos, né, que possam, né, juntar a essa constelação, a imagem que eu diria, né, pra que cada vez mais a gente tenha acesso a esse desenho, a esse mosaico que é o pensamento do Walter Benjamin, né, ou seja, cada texto, seja os mais antigos de 1910, né, até o de 1940, né, o livro das passagens, né, é fundamental que cada pecinha ali, né, funcione, brilhe, de forma bem vagalumesca, né, pra pegar uma metáfora do Dilberman, né, que coloque essa, vamos dizer, essa constelação em movimento. Uma outra curiosidade, neste momento, Elana, você tá trabalhando em alguma tradução? É, depois que a gente entra nessa, eu recentemente traduzi um autor suíço, um teórico da imagem, né, já saiu aqui no Brasil, chamado Emmanuel Aloa, inclusive, tem um livro publicado pela Autêntica, né, Pensar a Imagem, e eu recentemente traduzi um livro desse, um livro dele, tá pronto, né, tô esperando um aval da editora pra, a gente tá vivendo tempos difíceis pras editoras, então, elas realmente estão segurando o que podem, né, mas esse foi o último projeto, assim, realmente um livro bem trabalhoso, que, primeiro, são três textos, né, que operam com a ideia de o corpo da imagem e a imagem do corpo, e ao mesmo tempo ele traz uma senal de teóricos, fenomenólogos, né, em dois idiomas, ou seja, dois textos são em alemão, porque, bom, ele é suíço, então, ele opera muito bem com o francês e com o alemão, e dois textos em alemão e um em francês, isso por si só já dá um nó pra gente tentar fazer com que, né, tentar evitar aquela brutalidade violenta dos dois textos em alemão pro português e aquela delícia, aquele flair, né, francês, do texto em francês, que é, sobretudo, que é sobre o Merleau-Ponty, então, ele é muito mais delicado, né, ele tem nuances mais joviais, eu diria, do que os outros dois, então, foi difícil concatenar os três e tentar dar um ritmo pra não parecer que um destoa, né. Pensando aqui nesse processo todo que você tá mostrando, se você fosse indicar algum livro, algum texto pra quem tá iniciando na tradução ou pra quem tá iniciando na leitura do Benham, o que que você indicaria nesse momento? eu tive um livro que foi fundamental quando eu voltei ao Brasil, né, e imediatamente eu já comecei trabalhando no núcleo de estudos benjaminianos com a professora Ana Luíza, e naquela época nós tínhamos muitas muitas leituras e uma delas é o livro da Suzana Canflages, Tradução e Melancolia Walter Benjamin, que pra mim é um livro fundamental não só pra benjaminianos, como também pra pesquisadores dos estudos da tradução, né, através dessa belíssima imagem que ela traz, né, do processo do processo de tradução como um ato de melancolia, né, até porque ela mesma, enquanto tradutora do Walter Benjamin, ela brinca com o título de A Tarefa do Tradutor, que em alemão, né, é A Tarefa da Filosofia por V, Será, né, muito recorrente, e a Suzana, ela resolve alargar, né, fazer uma espécie de brincadeira, né, porque Aufgabe é um substantivo que vem de Aufgeben, o verbo Aufgeben, ele pode significar desistir, então, ela brinca com a segunda possibilidade de tradução, que poderia ser a desistência ou a renúncia do tradutor, né, isso por si só já é um ato, né, o ato de essa liberdade de escolhas, né, e o que fica de fora sempre é um, é o que nos causa uma certa melancolia, né, o tradutor, eu diria, ele está desamparado exatamente por ele ter esse leque de opções e decisões, né, que são muitas vezes oportunas, mas eu falo por mim mesmo, né, eu leio e releio minhas traduções e eu constantemente penso, poderia ser outra palavra, ou, né, muitas vezes saia uma nova tradução de um texto que não tem nada a ver, mas aí eu repenso que aquele termo poderia dialogar com, para ter uma ideia, é, é, é um, é um spoiler que só pode ter ser dado pelo próprio tradutor, o, a minha tradução de, sobre o programa da filosofia por vir, em alemão, über das Programme der Kommenden Philosophie, esse Kommend, né, esse participio um, ele é uma estrutura difícil de traduzir em português, né, porque em alemão nós temos aquele participio que é igual ao nosso, comprado, feito, né, e nós temos um participio um, que é meio, que funciona como uma espécie de gerúndio para eles, mas em geral nós transformamos num pronome relativo, por exemplo, o pássaro que voa, der fligende fogel, esse fligende, né, eu poderia traduzir o pássaro a voar, exatamente o Kommend, né, que dá a cara do Walter Benjamin nesse trabalho, eu vi numa tradução em espanhol, né, que o tradutor optou por futuro, sobre o programa da filosofia futura, nada benjaminiano, ao meu ver, né, até porque ele poderia usar a palavra futura, künftig, né, ou do futuro, zukunft, ele não usa, outros filósofos, né, seus prolegômenos, seja do Kant, o Feuerbach, o mesmo, o próprio Nietzsche, né, pelude de uma filosofia do futuro, eles poderiam ter optado, né, por um Comend também, o Walter Benjamin tenta se livrar, tenta se afastar, usando exatamente esse termo, né, e eu poderia ter as opções vindoura, sobre o programa de uma filosofia vindoura, ou seja, que está por vir, né, poderia usar o pronome relativo, que está por vir, mas eu escolhi por vir, agora me perguntam por quê, por que não vindoura, porque sou um leitor do Blanchot, né, e, né, em um momento de tradução, com a série de livros do Blanchot sobre a minha mesa, estava o livro por vir, né, então, às vezes, né, é algo realmente que é pensado, mas, enfim, as decisões tradutórias, elas estão ali do lado, né, eu trabalho com literatura, então, eu tento pensar também, esse texto é um texto sobre o Kant, ou seja, é um texto duro, né, e o Walter Benjamin é um teórico que ele oscila entre esse hermetismo e, ao mesmo tempo, uma beleza na escrita, né, então, eu acho que essa é uma das dificuldades em traduzi-lo. Benjamin, ele é exigente, né, ele requer um tradutor erudito, e você acabou de falar, né, isso, né, você está traduzindo com uma uma escrivaninha cheia de outros autores, né, para você se alimentar, eu acho que é isso realmente que o Benjamin quer, né, os textos requerem, né, esse tradutor que realmente se esforça, né, que lê além da do texto, justamente, e eu acho que você vem fazendo esse trabalho belíssimamente, olha, temos uma participação especial aqui, eu estava demorando, né, Elana, eu fico tão feliz de poder te ouvir, de saber desse processo, né, que você, é, já há tantos anos, você, né, vem se dedicando, eu acho que é muito importante, hoje mais do que nunca, a gente dividir isso, né, com outras pessoas, né, porque acaba sendo também um estímulo para outros futuros tradutores, né, eu acho que quando a gente fala do nosso trabalho com amor, né, com brilho nos olhos, como eu vejo você falando, é muito bom, né, e saber que tudo isso, né, vem de uma universidade, né, você estar, né, no dia a dia com jovens, né, então, assim, não é algo que você faz ali porque você é obrigado a trabalhar naquela editora X, ponto, não, você, você tem essa liberdade, né, eu acho que nisso a gente fica, né, agradecido, porque nem sempre todas, todos os tradutores têm essa oportunidade, né, de poder escolher e eu acho que a nossa conversa renderia muito mais, a gente pode continuar, eu fiquei super curiosa, agora, você falou sobre esse, essa sua tradução do Alois, né, porque, fiquei curiosíssima, quem sabe a gente marque uma conversa para quando o livro sair, a gente conversar um pouquinho, porque a questão das imagens, né, que percorrem, Benjamin, percorrem a, a, todas as, as leituras que você está nos apresentando, de Gilberman, Lanchô, né, todos esses, escritores que se dedicam a, a linguagem, a imagem, eu acho que talvez, não conheço a tradução, mas, nesse momento, acho que talvez você vai poder conversar um pouquinho mais sobre essa questão mais ética também, né? Ah, sem dúvida, é, hoje tem sido, é, o foco do meu trabalho, né, primeiro que eu tenho trabalhado bastante com o de Gilberman, também traduzi um livrinho dele, e, meus orientandos, como trabalho num programa de pós-graduação em literatura, né, meus orientandos vêm com uma demanda muito, não no mau sentido, mas muito, muito óbvia em relação à poesia, por exemplo, que é a questão da imagem, né, e, imediatamente, a gente tenta, né, olhar, né, com as lentes do Walter Benjamin, do Didi Uberman, mas também do Jean-Luc Nancy, próprio Derrida, enfim, uma série de outros teóricos, o Aloa, né, uma série de outros teóricos, né, que conseguem pescrutar a literatura tão bem, né, o próprio Aloa, ele, ele se vale de muitos, como eu falei, de, de, de vários teóricos para pensar a ideia do corpo, né, na história da arte, né, e, para isso, ele, ele, ele vai trabalhar com Jean-Luc, desde, é, Rousseau, Jean-Luc Nancy, próprio Derrida, Heidegger, Blanchot, né, então, realmente, é uma mistura de saberes, né, que exige, realmente, muito trabalho e muitas leituras paralelas, né. continuaremos, né, firmes, fortes, né, eu acho que isso é importante, ainda mais, nesse momento tão atípico que a gente vive, né, eu acho que, afinal de contas, a gente precisa de algo que nos impulsione, né, no seu caso, a tradução, eu vejo que é algo que traz vida, né, que eu fico muito feliz de poder ouvi-lo e espero nos vermos em breve. Sim, com certeza, vamos marcar um próximo vídeo sobre uma nova temática, vai ser um prazer. Então, a gente fica por aqui e convidamos as pessoas a conhecer um pouquinho mais o trabalho do Elano, certo? Eu vou colocar o link dos livros, dos ativos e em breve a gente estende um pouquinho mais desse ponto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, deixe seu comentário e até breve.